O centro de lazer Célia Canziani, em Itajaí, vem sofrendo uma onda de furtos crescente a cada dia, preocupando alunos, professores e moradores das proximidades. O local, que foi entregue na última reforma completamente cercado, amanheceu nesta quinta-feira com todas as grades furtadas. Os bandidos atuam muitas vezes em plena luz do dia e não perdoam nem ao menos o ar-condicionado, que acabou sendo recuperado após o furto. A calha também foi levada e precisou ser reposta. A suspeita é de que o material furtado seja vendido para a compra de drogas, já que o local é caminho de passagem para usuários. Segundo Leandro Peixoto, secretário municipal de promoção da cidadania, soluções já estão sendo implantadas imediatamente, como a construção de um muro com sensores especiais e alarme para reforçar a segurança.